Gosto mais de uma garrafa de vinho do que de um poema. Gosto mais de um beijo do que de um soneto mais harmonioso. Quanto ao canto dos passarinhos, ao luar sonolento, às noites límpidas, acho isso sumamente insípido. Ah, os passarinhos, eles sabem só uma cantiga, e o luar é sempre o mesmo. E esse mundo é monótono e faz-se morrer de sono.